A Associação de Estudantes da Escola Rafael Bordal Pinheiro decide organizar uma festa para ajudar o Banco Alimentar. Querem saber como está a correr a festa? Venham daí! Esta festa é um pouco diferente das outras. Para entrar basta ajudar e a TV Caldas não quis deixar de dar o seu contributo. A Diana é uma das pessoas que faz parte da direcção da Associação de Estudantes da Escola Rafael Bordal Pinheiro. Diana, de onde é que partiu esta ideia? Esta ideia partiu da direcção da Associação de Estudantes da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. E porquê que partiu de vocês? Partiu de nós porque nós tomámos posse e o diretor da escola alertou-nos para a situação de alguns alunos e nós achámos que devíamos fazer algo nesse sentido, de ajudar esses alunos. E não só, também muitas das pessoas que passam fome na nossa cidade. Vocês vão ajudar que instituição das Caldas? O Banco Alimentar. Eles não estão ao par da situação porque vai ser uma surpresa. Nós estamos a tentar reunir o máximo de alimentos e de coisas para lhes entregar. Então, e quem vos quiser ajudar, como é que o pode fazer? Era hoje aqui no Bóling a recolha de alimentos, na nossa festa, mas se quiserem passar à nossa escola, a secundária Bordal Pinheiro, também serão bem-vindos e podem deixar lá os nativos. Já deste o teu alimento? Sim, logo quando entrei, vários até. Achas interessante este tipo de iniciativas? Sim, acho bastante interessante, dada a conjuntura que temos neste momento no país, é bastante importante haver estas iniciativas para todos podermos ajudar. E se toda a gente ajudar, é muito mais fácil. Já contribuíste para esta iniciativa? Já sim. O que é que veste? De bolachas, esparguete e algum arroz, o mais essencial. E o que é que achas deste tipo de iniciativas? Acho muito útil, tenho pena é que outras escolas também não se associem a este tipo de atividades. É pena, mas é de louvar estas atividades. Já participaste com um donativo para esta festa? Já, já participei. O que é que estás a achar desta iniciativa? Está a correr bem? Como é que está a ser? Está a correr bem, já enchemos três caixas enormes, as pessoas estão a aderir muito bem. Quem quiser contribuir com dinheiro ou com alimentos também o pode fazer, certo? Ora, nós temos ali um cofre e já agariámos alguns pontos. Sara Soares, uma das proprietárias do bowling, como é que é para vocês receber este tipo de iniciativas no vosso espaço? Ora, para nós é uma grande honra, portanto, nós recebemos este jovem de abordar o dinheiro que nos propuseram, fizeram-nos a sugestão realmente de acolher uma banda, a iniciativa era de fazer uma recolha de alimentos, portanto, achei maravilhoso. É uma causa que toca a todos, se todos nós ajudarmos um bocadinho, algumas coisas podem-se resolver, ou pelo menos tentar resolver. Portanto, aqui estamos hoje. Então vocês estão sempre abertos a este tipo de iniciativas? Sempre, sempre. Eu acho que vindo dos jovens e não só, eu acho que ainda por cima para uma causa dessas, sim, nós estamos sempre abertos, sempre à disposição. Já deu o seu contributo? Sim, sim, exatamente. O que é que está a achar desta festa? Acho que é ótimo, eu vi os primeiros eventos assim. E costuma participar quando há recolha de alimentos? Ah, sim, nos supermercados, em qualquer lado. A Daniela é focalista da banda Terabytes. Daniela, como é que é para ti participar numa iniciativa deste género? É fantástico, para além de sermos convidados por pessoas que são nossas amigas, é fantástico porque sabemos que estamos a ajudar o Banco Alimentar, dizer que estamos a ajudar outras pessoas que não conhecemos, é muito bom mesmo. Boa noite, já contribuíram para esta causa? Ainda não. Não. Então, contribuímos à saída. E tu, já contribuíste? Não, não sabia. Então tem que ir contribuir, nem que seja com um euro. Está bem? Está bem. Obrigada. Obrigada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.